FFF rapaziada, salve rapaziada, beijão de hoje pra vocês, eu achei um bug, eu não vi no youtube, eu não vi esse bug em lugar nenhum no youtube, talvez eu esteja falando mais errado do que eu já falo, porque eu botei o aparelho aqui, mas eu não sei como tá nervosa, então se tiver meio bosta aí, ignore, rapaziada, eu achei um bug aqui, eu não sei se tem no youtube, claro, eu não pesquisei também, mas eu acho que eu descobri, eu acho que eu descobri, eu tava sem querer, tô com uma rapaziada aqui na sessão, também tô na página, tava conversando com os amigos meus, tava zoando, tá, sem querer eu achei, tá, eu tô subindo sozinha, aí não tô, então antes de começar o vídeo aí, deixa o like, se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal, compartilha o vídeo aí, se inscreva no canal, e vamos lá, né, bora olhar pro vídeo, ó rapaziada, o bug é aqui, nesse local, então, eu tentei gravar um vídeo antes desse daqui, só que eu demorei muito, fiquei muito tempo, pra pegar uma técnica, né, aqui ó, pegar uma técnica pra entrar ali, mesmo assim eu tô meio enferrujado, tenho que treinar mais, tipo, não é complicado, é tipo, é uma técnica que, tipo, dá pra fazer, tá ligado, morrer de novo, Nossa senhora, tá, bora lá, não vou cortar esse vídeo aqui, pra vocês verem que o vídeo é autêntico, do Crazy Game, então rapaziada, vocês, quando vocês vão entrar, tipo, na parte do livro, vocês podem ficar parados, que vão descendo, mas chega uma parte, que você, tipo, se vocês descerem, o, tipo, descerem, tipo, ficar parado, esse vídeo é só, tipo, só pra se divertir mesmo, porque se vocês descerem e ficarem parados, acontece, vai acontecer o que, rapaziada? Rapaziada, o, ó, entrei, o personagem morre, não tem a minha ideia porquê, mas ele morre, isso, eu sei, ó, ó, tá andando, não para de andar, senão vocês vão morrer, ó, aqui, ó, você já pode entrar em, ó, morreu, eu dei uma paradinha, eu entrei em algum lugar, morreu, então rapaziada, eu não sei, eu não manjo muita coisa de, desse bug aqui, então, tipo, não sei se depois de um tempo você morre, ou quando você para, você morre, pô, a primeira vez que eu, tipo, eu vi, mano, que eu tava gravando outro vídeo lá, que, tipo, eu parei, eu morri, na hora, entendeu, rapaziada? Ó, é, me dá uma enganchada, aqui em cima, mano, é de boa, ó, vamos tentar, vou andar, não vou parar de acelerar um minuto, Ó, daí, depois de um tempo morre, rapaziada, então, vamos testar, mas eu, vamos testar tudo nesse vídeo aqui, eu ensinei pra vocês o bug, né, vamos testar tudo, 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 eu vou ficar falando aquela parte de cima pra ver o que que dá, eu vi que ali tem um, um, um bagulhinho ali, mano, eu não tenho nenhuma ideia o que é aquilo, mas eu acho, eu vi que tem um altinho ali, eu vou tentar, entendeu, aqui, ó, ó, rapaziada, deixa eu carregar o boost, dá o pressão, já entendi, se ele ficar muito enganchado ali, é só soltar o boost, ó, soltou, entrou, vamos ficar aqui, vou sair daqui não, nessa parte, ó, rapaziada, pronto, ó, GG, dá pra matar os outros, ih, destruiu o carro de alguém, Fiquem em primeira pessoa, rapaziada, pra vocês verem, né, mas vocês não vejam, vocês não vão ir lá fora, vocês vêm aqui dentro, primeira pessoa, terceira, você vê lá fora, pô, destruiu os carros do moleque, mané, que não é assim, ó, aqui não dá, pô, viu, é só em certas partes que dá pra tirar, rapaziada, então, tomem cuidado, tomem cuidado com isso, rapaziada, eu tô fazendo esse vídeo aqui, eu descobri, né, eu não tô fazendo isso aqui pra incentivar vocês, pra ficar matando os outros dentro de bugzinho, que isso daí é coisa de nulo, rapaziada, não façam isso, entendeu, por favor, não façam isso, rapaziada, eu nem sabia que dava pra ficar ali dentro, né, claro, descobrindo tudo que vocês agora, eu só descobri como entrar ali, tipo, sem querer, quando tava na sessão, então, rapaziada, eu conselho pra vocês, por favor, não matem os outros na sessão, não matem, não matem, por favor, rapaziada, não matem, não façam esse bagulho aqui pra tirar vantagem dos outros, ou ficar matando o cara, tipo, o cara te matou, não sei quantas vezes, se vai fazer ele ficar matando o cara, rapaziada, não façam isso, por favor, é, eu descobri esse bug aqui, mano, é só pra diversão, entendeu, rapaziada, esse bug aqui não é pra, tipo, sentir, ah, tipo, dá pra, talvez, eu acho que não dá pra fazer glitch, mas tudo certo, é, então, rapaziada, não, não matem, mano, eu vou ficar, por favor, você vai repetir 35 milhões de vezes, né, não matem ninguém na sessão, rapaziada, por favor, se isso daqui não é tipo aqueles do Hunter Schema, ah, do Hunter Schema lá, que, ah, ficar em, ficar imortal, aí você fica matando os outros na sessão, isso é coisa de noob, rapaziada, quem joga mesmo, quem sabe jogar mesmo, bate de frente, entendeu, não fica em bugzinho, não, fazendo bugzinho pra matar os outros, então, rapaziada, eu vou entrar de novo aqui, ó, opa, sai em cima, então, rapaziada, esse foi o vídeo, né, eu vou tentar entrar mais uma vez, pra, pra testar mais um, um bagulho, esse foi o vídeo aí, um, é, um bugzinho que eu descobri aí, não sei se tem no YouTube, claro, se tiver, mano, é, vocês podem, falam no comentário aí, se tiver algum vídeo, de algum outro jogador, né, que já mostrou esse bug aqui, eu sei se bug é antigo, eu, pelo menos, eu não conheço, não tenho a mínima ideia, qual bug que é esse, mas, entre de novo, eu não tenho a mínima ideia, que bug que é esse, mas, se vocês conhecerem, rapaziada, algum jogador, que, algum YouTuber, né, que gravou esse vídeo, ó, ali passa, aqui tem um bagulho, tá, dá pra tirar, não dá pra tirar pra baixo aqui, já vi isso, ver se ali dá pra tirar, ali dá pra tirar, dá pra tirar na rua, então, bom que é isso, ó, a rua só aparece quando vai pra lá, quando vai pra cá, não aparece, não aparece ninguém, nenhum jogador, ali aparece, mas ele bate, não dá pra tirar pra lá, deixa eu comprar a bala, ó, então, rapaziada, esse foi o vídeo aqui, terminar o videozinho aqui no, bug, com vocês, pedidozinho diferente, rapaziada, bugzão aqui, né, ó, viu, ali não bate, tem que ser, ou pra cima, ou pra cima, mas dá pra tirar também, ó, não dá, deixa eu ver aqui, é que dá, então, uma dica pra vocês, vocês podem usar esse bug, que quando você vai fugindo de jato, ah, tô fugindo de jato, então, rapaziada, tô aqui no finalzinho do vídeo, pra falar pra vocês, pra se inscrever no canal, deixar o like aí, rapaziada, não esqueci de fazer o final do vídeo, tô fazendo pra vocês aqui, então, valeu, falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho